Neste sábado, aconteceu a primeira ação alusiva ao Dia Mundial dos Pobres em Gaspar. Organizado pela Conferência Vicentina e Comunidade, o encontro reuniu cerca de 100 pessoas no bairro Bates. É bom ter essa data para lembrar, não para celebrar, porque como se vai celebrar a pobreza, mas lembrar e lembrar ir ao encontro. Como se lembra, como hoje, por exemplo, este momento social promovido pelos vicentinos e por nossa paróquia, onde estão dando assistência, que eu estou vendo que estão dando assistência às famílias, às crianças, acolhendo com carinho. Isso é o sentido de ser igreja, ir ao encontro de nossos irmãos. Adultos e crianças tiveram a oportunidade de ter contato com vários brinquedos e desfrutar gratuitamente de serviços como manicure, teste de visão, aferição de pressão arterial, alimentação e corte de cabelo. A gente sempre procura participar dessas ações sociais. Querendo ou não, a gente leva os alunos para terem contato com a realidade mesmo, de muitas comunidades. E também a gente tem lá na escola serviços sociais de atendimento gratuito. Além de corte, o pessoal também faz atendimento gratuito de manicure, de sobrancelha, entre outros procedimentos. E a gente também organiza essas ações quando convidado pelas entidades para estar participando nas comunidades. E poder levar para as comunidades a oportunidade, levar a felicidade muitas vezes de um serviço de beleza que nem sempre todo mundo tem condições. A cearense Maria da Silva está há nove anos na cidade e trouxe os filhos e netos para participarem deste momento. Achei legal, a primeira vez que eu vim aqui. Achei muito legal mesmo. Durante a ação, as crianças fizeram cartinhas com pedidos ao Papai Noel. No início, algumas tiveram até uma dificuldade em escolher o seu desejo principal. Mas, com a ajuda dos pais, logo os pensamentos iam tomando forma nas escritas e nos desenhos. Está bombando os pedidos. E o que será que vai ser de pedido do Papai Noel aí? Aqui? Aqui eu estou fazendo para uma criança que quer um carrinho. E os teus, o que que querem? As minhas que é uma boneca e um kit de fit toy. As cartinhas serão entregues a um grupo de voluntários que vai fazer a entrega dos pedidos em dezembro. Este encontro contou com a participação de várias pessoas solidárias à causa. A gente só tem a agradecer, porque nós temos várias pessoas envolvidas nessa ação social. Eu não vou citar o nome de ninguém para evitar de esquecer algum. Mas a gente só tem que agradecer a todos e a comunidade da Bateia, os voluntários que aqui estão, que são dessa comunidade, onde a gente tem a parceria. Porque a gente descentralizou as atividades da Conferência Vicentina para nós estarmos mais próximos das famílias que a gente acompanha. Música 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 Música